O amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. É bem mais vasto que os carcéis, é mais sobre a lei do céu. A nossos pais, que transgretina, Deus prometeu, Jesus. Que amor sem par, ele sovira, linda promessa da luz. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem que está no morro. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu e o mundo nos adentrou. Se os mares todos fossem tinta, e o céu sem fim fossem papel. E as hastes todas fossem pedras, e os homens todos escrevais. Nem mesmo assim, o amor serida, descrito em céu. O amor de Deus, tão rico e puro, ao homem que está no morro. Jamais tem fim, é bem seguro, ao céu e o mundo nos adentrou. Amém.